Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá meus caros amigos, ali aqui. E o que tem a ver dinossauros com o formato da Terra? Pois é, é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se liga nessa parada meus amigos. Vamos aqui, primeiramente, pra vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Segundo a pseudociência aí, além da Terra ser uma bola giratória, sem prova alguma, mas tudo bem. Ela é muito velha. Mas galera, é muito velha mesmo. Tem mais de 4 bilhões e meio de anos, tá? Gravem isso, beleza galera? Então, o modelo do globo aí, a bolinha deles, tem mais de 4 bilhões e meio de anos, beleza? A pergunta que fica é... Será que existe alguma prova disso? Será que os globistas acreditam realmente nisso? Será que os cientistas acreditam nisso? Porque é isso que nos ensinaram na escola. Não é verdade? É isso que as instituições de ensino continuam ensinando aí pros jovens. Que a Terra, além de ser uma bola, sem prova, ela é muito velha. Mais de 4 bilhões e meio de anos. Será que isso é um fato científico? Olha isso aqui, meus amigos, tá? Revista Science, alerta aí, alerta da ciência. Vamos aqui colocar pra língua portuguesa. Olha o que diz aqui, galera. Nova análise de isótopos acabou de mudar a própria linha do tempo de como a Terra nasceu. Nos primórdios do Sistema Solar, o bebê Terra levou um tempo muito menor para se formar do que pensávamos anteriormente. De acordo com uma nova análise dos isótopos de ferro encontrados em meteoritos, a maior parte da Terra, olha isso, galera, levou apenas 5 milhões de anos para se formar. Várias vezes mais curto do que os modelos atuais sugerem. Então, nessa nova pesquisa, a Terra, galera, ela terminou de se formar apenas 5 milhões de anos. Os caras erraram mais de 4 bilhões de anos. Há um erro no modelo do globinho aí, ó, imaginário, de mais de 4 bilhões de anos, galera, tá? O que que seria essa análise por isótopos, tá? É isso aqui, galera, ó. Isótopos são dois ou mais tipos de átomos que têm o mesmo número atômico e a composição, a posição, na tabela periódica, e que difere em números de núcleos devido a diferentes números de neutros em seus núcleos, tá? Então, é mais ou menos assim. É possível saber a idade de uma determinada rocha que contém esses isótopos a partir de uma análise de sua proporção de PB barra U. Isso aqui é uma, se eu não me engano, é datação pelo método geocronológico, tá? Pra ver a idade da rocha, né? Em termos práticos, se uma rocha possui 50% de átomos de urânio e 50% de chumbo, essa rocha passou por uma meia-vida. Ela foi caindo, né, ali a sua radiação. Então, essa rocha está decaindo fazem 4 bilhões e meio de anos. É isso que eles defendem. Por isso que eles afirmam que a Terra tem mais aí de 4 bilhões e meio de anos. Só que essa nova análise de isótopos derrubou já, derrubou o que eles nos ensinaram. A Terra não tem 4 bilhões e meio de anos, tá? Pra essa nova pesquisa, agora ela só tem 5 milhões de anos. Se lembra dos dinossauros? Pois é, como que eles ficam agora? Porque eles afirmam que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Então, peraí. Então, até na teoria dos dinossauros, tem um erro aí de 60 milhões de anos. Ai, meus amigos, essa ciência do globo não tem como levar a sério, cara. Não tem, é impossível, velho. Se você começar a pesquisar, você vai começar a achar cada erro grotesco que, pelo amor de Deus, cara, né? Então, olha aqui, galera, tá? O que me chama atenção aqui também é essa parte aqui. Olha só, tá? Os amplos traços do processo de formação planetária estão ligados à própria formação estelar. As estrelas se formam quando um agloberado em uma nuvem de poeira e gás colapsa entre si mesmo, sob a sua própria gravidade e começa a girar. Isso faz com que a poeira e o gás ao redor comecem a girar em torno dele, como a água girando em torno de um ralo, né? E daí, olha isso aqui agora. À medida que gira, todo esse material forma o quê? Um disco plano, alimentando a estrela em crescimento. Mas nem todo o disco será sugado. O que resta é chamado de disco protoplanetário e passa a formar os planetas. E é por isso que todos os planetas do Sistema Solar estão aproximadamente alinhados em um plano ao redor do Sol. Em outras palavras, o que eles querem dizer aqui é o seguinte, galera. Na teoria deles, tá? Lá quando o globinho deles, a Terra, tá? Não era um globo ainda. Ela começou a surgir, ela era um disco. Ela era um disco plano. E ela estava girando. Agora, isso aqui derruba o globo. Por quê? Se você tem um disco plano girando em uma alta velocidade, e ele está ali, numa caloria absurda, super quente, né? É praticamente uma lava girando em um formato de massa de pizza. Então você imagina uma pizza, uma massa de pizza mole, e o pizzaiolo está girando ela do dedo, tá? Mas girando em uma alta velocidade. Há possibilidade dessa massa de pizza criar um globo, uma bola? Não. Não há. Ela vai continuar se expandindo, virando um disco maior. Então como que pode um disco tropoplanetário, tá? Na teoria do globo, antes dela se tornar um globo, ela era um disco plano girando ao redor do Sol. Incandescente ali, em altas temperaturas. As rochas estavam moles. Estavam... Eram lavas. E isso girava em uma alta velocidade. Há possibilidade desse disco que estava girando em uma alta velocidade, com as rochas todas moles? Se criar um globo? Não, não há. Não há. Até na teoria do globo, desculpe, até na teoria heliocêntrica, a Terra teria que ser um plano, velho. Um plano giratório, um disco giratório ao redor do Sol. Olha isso, galera. Até na teoria heliocêntrica, a Terra teria que ser um disco. Porque é impossível um disco ali, né? Numa alta temperatura, as rochas todas moles, formar uma bola. Não. O disco continuaria girando e aumentando a sua circunferência. Tá? Então isso aí me chama atenção também. Tá? Então pra vocês verem, né, galera? Então é o seguinte, galera. Como é que fica agora, tá? Será que eles vão continuar ensinando nas instituições que a Terra tem 4 bilhões de anos? Ou que ela tem só 5 milhões? E aí? Como que fica isso, né? Como que fica o Tiranossauro Rex? Como que fica isso, né, galera? Ai, meu Deus do céu, velho. Esse globo é de fazer a gente rir mesmo, né? Não tem como levar a sério a ciência atual do dia de hoje, galera. Não tem como. Os caras não têm prova alguma. Os caras ficam filosofando, falando bobagem. Mas quando a gente aperta, né? Tá, cadê a prova científica? Cadê o experimento científico? Eles não têm nada, galera. Eles nem sabem onde estão. Eles não sabem onde vivem. Eles acham que vivem isso aqui numa bola giratória. Pelo amor de Deus, né, galera? Então aí, galera. Mais uma vez, a gente quebra na solda esse globo imaginário aí, ó. Que só existe na papelaria, né? Então é isso, meus amigos. Compartilhem esse vídeo. Porque isso aí vai dar o que falar, meus amigos. Os caras vão vir pra cima da gente. Deixa que a gente tá preparado, né? Vem pro debate. Vem pro debate. Então, meus queridos. Tenham todos aí um bom dia, né? E fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.